Ela é sua futura rainha, uma rainha pra sempre, uma rainha que fará, uma rainha que fará O que vossa alteza mandar, ela é a futura rainha, uma amostra da perfeição, um objeto de afeição Parabéns de sua real excitação, completamente livre de infecção Para ser usada com vossa descrição, aguardando só por vossa indicação A futura rainha